Fala galera Galerinha, vamos estar reformando aqui Fazendo uma rede nova aqui Para o estádio de futebol aqui de Tremedal Léo que é o chefe daqui do Estádio de futebol, né Léo? Vou estar tirando as medidas aqui Ela vai ser 2 metros e 40 De altura Vou colocar 2 metros e 45, Léo Por causa das dobradiças Vai dobrar 2 metros e 45 2 metros e 45 Agora, Léo, medir o comprimento Leva lá na Léo, vai medir assim Não, vai lá de fora Fora, fora Está fora? Isso, isso Está certo? 7 metros e 35, Léo 7 metros e 35, galera Então vai ser 2 e 40 7 metros e 35 Fala galera do nosso lindo canal Pesca e Arte e Tutoriais Tudo bem com vocês? Galera, mais um passo a passo top aqui Como vocês acabaram de ver Nós acabamos de medir As travas lá do Do nosso estádio de futebol E agora nós vamos estar Fazendo passo a passo aqui para vocês Ó, nós vamos precisar Esse aqui Esse aqui é um painelzinho lateral Cada painel desse aqui Tem um metro e meio Por 2 metros e 45 de altura Eu vou estar Eu desenhei aqui Mais ou menos Vou estar mostrando para vocês Como que vai ser o desenho Certo, galera? Aqui é o desenho da rede Aqui é o desenho da rede A trave, ela vai pegar aqui Ó, certo? Vai ser uma rede formato cubo Então nós vamos precisar De 3 painéis É, cada Cada trave Cada gol Nós vamos precisar De 3 painéis Né? E aqui está as medidas Esse painel aqui Que eu mostrei para vocês Aqui, ó É o painel de 2 e 45 Por 1 e meio 1 metro e meio De largura Certo? Do outro lado aqui Também a mesma coisa E no meio Vai o painel grande Com aquela curvatura Aqui vai pegar a curvatura, ó Essa parte aqui, ó Ela vai ser emendada, ó Ela vai ser fechada aqui E esse painelzinho aqui Ele vai pegar na parte Na parte do lado Do painel grande Como vocês podem ver Que eu vou estar ensinando No próximo passo a passo Então nós vamos estar Ensinando vocês Como iniciar É, essa rede Certo? Eu já deixei adiantado aqui O primeiro painel Que é esse aqui Que vocês viram Que é 2 metros e 40 Por 1 metro e meio E eu vou estar ensinando Para vocês agora Como faz Para iniciar Esse painel O que você vai precisar Você vai precisar De uma agulha Como essa aqui, ó 28 centímetros Por 3 centímetros e meio Dentro a dentro, ó 2 centímetros Dentro a dentro 2 centímetros Ponto 1 Mais ou menos Ponto 2 Dentro a dentro Depois eu vou estar Colocando na descrição Desse vídeo O vídeo Como fazer Essa agulha Certo, galera? Então a agulha A agulha está aqui E você vai precisar Também de uma tabuleta Como essa aqui, ó Essa tabuleta Tem 11 centímetros Por 11 11 por 11, ó Então significa Que essa malha aqui, ó Ela é uma malha 22 É uma malha excelente Tanto para campo De futebol E tanto para quadra Né? Para futsal Qual o primeiro passo Para você estar Iniciando Né? Como vocês podem ver A agulha já está cheia E agora eu vou estar Ensinando vocês aqui Como vocês vão fazer Aqui estão pregos, né? E eu vou medir Por essa aqui, ó Certo? O que que eu vou fazer? Vou dar uma Uma laçadinha aqui, ó Como vocês podem ver Do mesmo tamanho Da outra Esse laço aqui Você pode fazer De qualquer tamanho Dando para passar A agulha por dentro Né? Aí, ó Beleza? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou estar colocando Na tabuleta, ó E vou estar pegando A malha, ó Certo? Fiz uma malha Só basta Um nó sozinho, certo? Fiz uma malha Vou passar por dentro Novamente para fazer Outra malha Você tem que fazer Duas malhas, né? E deixa as duas malhas Rentes uma do tamanho Da outra Pronto Feita aqui as duas malhas O que que eu vou fazer? Vou estar colocando Na tabuleta E vou estar pegando Novamente, ó Certo, ó Sempre um nó Não é igual tarrafa Tarrafa ainda dá dois nol Esse aqui de rede É um nó sozinho Rede de campo e futebol, ó Peguei a outra, ó Certo, galera, ó Pronto O que que tá faltando agora? Eu fazer uma crescência Né? Como que faz a crescência, João? Você vai pegar aqui Na mesma malha Que você fez o nó Você vai passar novamente, ó E você vai dar Outro nó aqui, ó Certo? É ela que vai fazer A rede tomar Expandir Certo? Pelo longo da aula Você vai entender melhor Certo? Fiz sua crescência Agora o que que eu vou fazer? Eu vou estar pegando a malha aqui, ó Como vocês podem ver, ó Ó Pega outra novamente, ó Ó Peguei a última, ó Certo? O que que eu vou fazer agora? Mais outra crescência Certo? Pronto Tirei da tabuleta Sempre Deixando a crescência Você só vai deixar De fazer crescência Nenhum dos lados Quando você formar A largura da rede Certo? Acompanhe o vídeo aí, ó E você vê que a rede Ela vai tomando formato Ó, galera, ó Ó Você vê que Automaticamente Ela cresce E ela já vai tomando formato Pronto Finalizei O que que eu vou fazer? Outra crescência A crescência é sempre No final Da carreira Fiz a crescência Tiro da tabuleta Você vê que já tá Formando o diagonal Da Da rede Ó, o canto da rede Ó, pra vocês verem Certo? Vamos partir pra outra Pra outra carreira, ó Vocês lembram que Eu falei no início do vídeo Que essa rede aqui Ela vai ser Por dois Dois e quarenta e cinco Por um metro E meio Quando chegar Em um metro e meio O que que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer Crescências E vou começar a matar As malhas Ó, fiz a crescência Novamente Certo? Depois Quando chegar Um metro e meio Eu vou tá ensinando Pra vocês Ó, você vê que Ela já começou a crescer Automaticamente Agora eu pego aqui Novamente, ó Ó, pra vocês verem Como é bem prático, ó Ó E uma malha grande Ah, esqueci de falar Eu vou falar pra vocês Essa corda aqui Galera É uma corda de Polipropileno Ou seja Um fio trançado De seda Né Conhecido como Seda Mas o nome É corda Corda trançada De polipropileno Ele é um material sintético Ó, pra vocês verem Já começando Da formato Aqui A nossa rede Ó Certo galera E essa corda Aqui é de Dois milímetros E meio Já já Vou tá mostrando Pra vocês A corda O tubo Que eu estou usando Tubo Rolo Do mesmo jeito Da forma Que você conhece Popularmente Aí na sua Região Pronto Sempre finalizou Com uma crescência Ó A crescência aí Olha a rede Crescendo aí Galera Certo Ó Ó Ó Você vê que Começamos agora Poucos minutos Ao tamanho Que ela tá chegando Aí já Aí a galera Pergunta João E rede de contenção Qual é a forma Galera A mesma forma Certo A mesma forma Ó Certo Ó Viu aí galera Eu vou tá adiantando aqui Daqui a pouco A gente volta Aí galera Acabei de finalizar Já a largura E vou tá dando Uma dica pra vocês A corda que eu uso É essa aqui ó Dois milímetros E meio Não vou falar marca Porque a marca Não ajuda o canal Então vamos que vamos Outra coisa Toda vez que você For fazer uma emenda Você tem que queimar a ponta Ó Quem me aponta É que é pra ela Não desfazer Como ela é um fio Torcido Um fio Trançado Ela vai correr O risco De De desfazer o nó Certo galera Pronto Cadê Tá aqui ó Já chegou Na largura Um metro e meio Ficou faltando aqui Uma besteirinha Eu vou ensinar A vocês Como é Como que vocês Faz O nó Certo Tá aqui Também queimei Também ó A parte onde eu cortei Com essa câmera Ó Pode deixar bem curtinho Que o nó Não desfaz Dou um nó Ó Puxo bem puxado Que é pro nó fechar E depois eu dou Outro nó Certo Ó Faltando dois Duas malhas Ó Faço A última crescência Desse lado Ó A última crescência Desse lado Aqui dá um metro e meio Até lá Ó Certo Tem um metro e meio Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar aqui A outra rede Que eu tô usando De medida Pra ver se tá Do mesmo tamanho Ó galera Do mesmo tamanho A mesma quantidade De carreira Certo Ó pra você ver Aqui nessa rede Que eu já prontei Ó Vocês vêem que Aqui eu deixei Essa aqui foi a última Crescência Ó Certo Eu fiz essa crescência Desse com a Com a linha aqui E amarrei nessa malha Ó Certo Toda vez que eu finalizo A carreira Eu venho aqui ó Eu cheguei aqui Com a carreira Ó Pra amarrei aqui Depois vim Fui lá Voltei E amarrei aqui Fui lá Voltei E amarrei aqui Agora eu vou tá ensinando Pra vocês Né Como você vai fazer Pra fazer isso Eu chamo de Matar malhas Né Um lado você faz crescência E outro lado Matar malha Você vê Filma ali pai ó Tá vendo Ali vai descer Em linha reta aqui ó Certo E aqui também Ela tem a obrigação De descer em linha reta Aqui também ó Ela tem que descer Em linha reta aqui Pra formar o quadrado Do Da Da rede Certo Fiz a crescência Essa crescência aqui Eu não vou usar ela mais Certo O que que eu vou fazer Peguei essa malha ó E vou matar ela ó Ó Pra formar aquele Formato Descendo ó Certo ó Dei um não Ela vai descer aqui ó Certo Agora eu coloco A tabuleta aqui E já parto pro abraço Ó Ó E vai embora Certo galera Quando eu chegar Quando eu chegar Quando aquela parte ali Que vocês estão vendo ó Essa parte aqui ó Quando ela chegar em 2 metros E 45 Eu faço esse mesmo esquema Eu finalizo a altura Né Aqui no caso Eu finalizei Eu finalizei a largura Eu vou finalizar a altura E já vou começar a matar a malha também Que a tendência Que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo É ela zerar Lá do outro lado Beleza Vou tá adiantando aqui Daqui a pouco a gente volta Aí galera Como vocês podem ver ó Já cheguei aqui na Já no final da altura da outra ó Filma de perto aqui Certo? Agora eu vou tá fechando aqui embaixo Já fazendo essa Aqui ó Agora vocês ó Como vocês podem ver Nós vamos descer nessa direção E nós vamos zerar Como essa aqui Tá vendo? Essa aqui foi zerada ó Certo? Essa aqui foi zerada E agora nós vamos tá fazendo nessa aqui ó Certo? Ó Finalizei aqui a altura Agora eu vou descer aqui ó Fazendo a largura ó Aqui eu começo a matar as malhas também Né Lembrando que Essa outra parte aqui ó Eu já tinha começado a matar As malhas daqui ó Como vocês podem ver Vocês lembram que Na última parte nós descemos aqui ó E parei aqui Agora eu vou zerar Essa outra ponta Como aquela ali que vocês viram Tá certo galera ó Agora é só Ir fazendo e Matando as malhas Matando as malhas do Das duas partes Ela vai zerar Ela vai zerar Certo ó Eu deixo essas pontas aqui Que na hora que eu for emendar Os painéis Eu já sei aonde é cada canto Certo? Mas essas pontas aqui Não vogam muita coisa não Mas mais é marcação Tá certo galera? E também se o pessoal Se o pessoal querer amarrar Uma corda Lá no estádio de futebol Na trave Pra ficar bem esticadinho O formato cubo também Pode usar essas pontas também Tá certo galera? Vou dar uma pausa Daqui a pouco a gente volta Já mostrando o resultado final Desse painel Viu? Pronto galera Passei a corda aqui Ó E agora nós vamos Estar finalizando Vocês lembram que Eu estava matando malhas Nas duas pontas A tendência É zerar as malhas Ó Finalizei a carreira E vou matar malha Isso é bacana demais Pensa num Eu encolhi a rede ali Como vocês podem ver Porque ficou muito grande Pra fazer E aí O espaço aqui é pouco né Tem que ir encurtando Finalizei mais uma carreira Agora é rapidinho Que a tendência É ir acabando Ó Tá restando só quatro malhas A próxima vai restar três Porque cada carreira Ela diminui Opa Estou fazendo besteira aqui Pronto Três malhas Três malhas agora Quer ver? Sempre dando uma conferidazinha Ó Opa Quatro malhas Eu falei três Mas ainda tinha quatro Duas Agora Agora que é três malhas Ó Certo Ó Sempre matando Uma malha De um lado Do outro Do outro A tendência É ela zerar Ó Tá vendo? Agora é duas E agora foi pra uma malha Ó Certo? Até zerou Essa aqui é a última malha Chegou na última malha O que você vai fazer? Você vai fazer aqui Tipo uma Uma crescençazinha Ó Amarrou Agora eu vou estar soltando ali Pra vocês verem Aí Finalizou Ó Aqui eu corto Queime Como eu encurtei Aí galerinha Tá feito aqui O painel O último painel Nós vamos estar montando Vamos estar fazendo a montagem Aí galera Eu vou estar finalizando o vídeo O próximo vídeo Vai ser montando os painéis Né? Eu vou estar ensinando como Fazer pra montar Então tá aí galera Próximo vídeo Vai ser montando os panes Certo? Os outros painéis grandes Já tá todos montados Depois eu vou estar falando Sobre os outros painéis Né? As medidas Né? Próximo vídeo Eu não tá montando Espero que vocês tenham gostado De mais um passo a passo Aqui no canal Mais um vídeo top aí Deixa o like Se inscreva no canal Beleza? Valeu Fui! Tchau! Tchau!